Os céus vão para ti, eu sou digno de ser, chamar de um filho, entretanto o Pai ordenou os seus pernos, trazendo peça, melhor roupa, vestiu com distinção, pão de gerão de autoridade e assanagem de filho, ei, roupas com distinção, você tem que ser conhecido no mundo espiritual pelas suas roupas também. Quando o diabo dá para você, ele tem que ver uma coisa, roupa de filho, vestes espirituais de filho, porque quando ele olha, quando ele vê, a gente vai ir fora, saiu da cobertura do Pai, as nossas roupas instantaneamente se tornam roupas esparrapadas e de escravo, a saudade de nossos pés é arrancada por ele. Então espiritualmente a minha roupa tem que ser lavada, a reunir pelo sangue do cordeiro, e como diz lá no livro de Judas, eu não posso ter na minha roupa, nem no espinho de carne, porque há pessoas que têm vestes espirituais, porque há pessoas que têm vestes manchadas da carne, que é o desejo romano, porque está de fora. Então ele de volta, recebe um monte de destino, anel de autoridade. Tem que receber, nem para cobrar o patrão. E sandálios de? De que? Fala para mim, filho! Sandálios de que? Filho! 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 Fora da cobertura, queridos, a gente expulsa o demônio dentro do mosquito. Nem se o mosquito aparecer em remoniado, a gente não consegue expulsar o demônio. Olha essa flor. Porque tem uma batata grande. Tem cobertura, já. O cavalo do mosquito está falando. Vai! Estou vendo a cobertura dentro da sua cabeça. Porque quando estou debaixo da cobertura, você está animado na cobertura? Quando nós andamos na terra, seja onde for, que o Senhor nos conduza, o diabo olha para nós, ele olha a cobertura. A mão de Deus não está na cabeça dele, está lá? A mão de Deus está na cabeça dele, então eu vou correr para o outro lado. É assim que eu e vocês somos vistos no mundo espiritual. Não dá para brincar. Parcamos no vínculo. Vamos lá. Trazei um do vínculo. Preparai. Comandamos. Passamos uma grande festa. Revolvijamos. Porquanto este meu filho estava morto. E voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Você está vendo como não é uma pessoa desviada da igreja? Isso é para uma pessoa que está, muitas vezes, dentro da igreja. E é tão fácil identificar a gente assim. E é possível identificar fácil. E, às vezes, eu consulto com a pessoa, consulto com a pessoa. Mas eu amo. Às vezes, eu não consulto. Às vezes, eu falo aberto a mim. E a pessoa, amo. E continuo. O que você vai fazer? Amarrar a pessoa debaixo de você? Não. E o que a pessoa tem a sua necessidade? Não. Então, veja. Ele estava aqui morto. Não queria te morrer. Te ia morrer, não? Não. Que morto é esse? Morto espiritualmente. Quem está fora da cobertura de Deus ou da igreja. Em obediência, fidelidade a tudo que Deus ministra dentro do lugar que Deus pede para a gente estar. A gente está morto espiritualmente. E o pior é que a gente pode morrer mesmo, fisicamente, e não ir por isso. E Deus vai dizer que corre, né? E aí, você vai pintar perdido. Vai pintar perdido. Abra. Só. Só por aí. Fazendo o que ele não dizia, né? E ele vai montar. Não pode se lembrar. Aí, o que é que o filho vai dizer? Que barulho é esse aí. E está acontecendo. Eu estou ouvindo o som de ferro. O filho mais velho, que também recebeu a herança, mas ficou com seu pai. Olha que filho contigo. Ficou com o pai. Mas será que ele também tinha a cobertura do seu pai? Será que ele era filho mesmo? Biologicamente, sim. Biologicamente, sim. Vamos dizer assim, pela história, pela parábola, que é uma comparação. Biologicamente, sim. Mas é um primogênito. Que é o filho mais importante. É o primogênito primeiro, geral. E aí, sabe o que ele fez? Ficou com o pai? Tá bom, tá bom. Ficou com o pai. Entretanto, o filho mais velho estava no campo. Tudo foi se aproximando da casa do pai, hustle de música, das danças. Olha o que é tão feio Então chamou do céu Para aceitar o olho sobre ele Só que foi assim E esse tomou teu irmão Ele começou com teu pai Mataram o novinho do ouro Porque o recebeu de volta Só salva O céu estava feliz Mas o filho mais velho deixou-se de vida E negou-se a entrar Então o pai salviu E insistiu Por olhar Como o pai é E podia falar Esse é ele Que fique a ele Que fique a ele O pai saiu Da onde ele estava Da alegria que ele estava O filho mais novo que ele estava E ele foi até o outro filho Os dois eram filhos Mas os dois Os dois Não tinham cobertura do pai Nem esse que estava lá Ficou um pai Vamos dizer assim Esse que está dentro do greve Muitas vezes o greve é dentro do seu pai E diz que ele quer Então os outros E aí o pai fala assim Para ele Porém ele Replicou o pai Há tantos anos Têm que trabalhar Como um escravo Para ti E sem nunca Têm despedecido Uma só Só de tua Contudo Tu nunca Me oferecesse Nem ao menos Um cabelo Para que eu pudesse Dessejar Com meus amigos Portanto Ele fala Portanto Chegando Em casa Esse seu filho Esse seu filho Que pôs fora Os seus bens Os prostitutas Tu ordenaste Matar Morrer o corpo Para ele Pai Aonde que ele estava Na casa do pai Ele também não tinha Recebido a herança Do pai Mas como era O comportamento dele Como escravo O outro era filho E passou uma experiência De escravo Esse filho Se comportava como escravo Dentro da casa do seu próprio pai Nenhum dos dois Tinha cobertura Do seu pai Nenhum dos dois Então quando nós Somos filhos Nós temos que entender Como é que se comporta O filho E eu quando chego Na casa dos meus pais Mesmo por educação Falo alguma coisa Peço alguma coisa Posso pegar isso Posso fazer aquilo Por educação O meu filho Também fale Sim Eu sei que Eu posso chegar A minha geladeira Na casa deles Falar Meu amor É a pontuzão Eu vou ler A pontuzão Eu sei Às vezes onde guarda As coisas mais Assim Não sei o que Creve Mas as coisas assim Mais guardadinhas Por exemplo Um jogo de cantar Mais bonito Eu sei que fica guardadinho Meus irmãos também Eu sei Eu sei Eu sei onde é o guarda Do meu pai Se eu quiser lá Abrir Para pegar alguma coisa Precisar de alguma coisa Até buscar alguma coisa Para eles Se eles pediram O seu dinheiro Então eu sei Aonde é cada conta A casa do meu pai Até a despensa E você não funciona Não é o meu pai Eu sei Como é que é O guarda As coisas O guarda O guarda O guarda O guarda O guarda O guarda Que não é O guarda O guarda É bem A organizada O seu dinheiro É tudo Meus irmãos também Os nossos filhos Que tem Só um pouquinho O Deus está Vai lá E você vê Por quê? Porque a casa do pai Livre Então eu posso Sentar na sábado Eu posso Daí calada Com a madeira Se eu quiser Era a casa do meu pai A casa da minha mãe Esse rapaz Ele trabalhava Para ter um escravo Talvez ele nem Entrasse Dentro da casa Do pai dele No sentido de Um quarto Do pai dele Eu não trabalhei Como escravo E nunca desobedeci Nenhuma ordem O pai Já foi O guarda Ele tinha Ele tinha Que trabalhar Igual os empregados Como escravo Então Deus Não nos quer Sim Deus nos quer Com o filho Por isso Na nossa nação Há dificuldade De entender A paternidade De Deus Porque a nossa Nação É uma nação Matriarcal E Deus E Deus é visto Como um carrasco Ou Deus Moen Ou Deus Mal Que está com Chipotão A prova Não Somos nós Que não conseguimos Ter um relacionamento Com Ele E Jesus Vem apresentando Deus como Aleluia Você sabe Por que os judeus Não conseguiam Engolir Jesus? Porque eles achavam Absurdo Jesus falando Chamando Deus De Pai Não é por causa De Jesus Pelos milhares Pelas palavras Que eles dizem Não É porque Ele chamava Deus de Pai Era um absurdo Vem a Deus De Pai? O que é isso? Até hoje Os judeus Não falam Não falam Deus de Pai Falam Seus missílios Que são os Convertidos A Cristo Por que? Não 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 Porque Desde lá No Édre Perdeu-se isso E Deus Criou Adão Para ser filho Porque se você Pode olhar Na genealogia Que vai falando Filão 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 Até chegar Adão Adão Filho De Deus Então Deus Não criou Simplesmente O ser humano Para ser qualquer Criação Ele criou Filho Filho E se eu Não entender Esse relacionamento Com Deus Que Ele é meu Pai Eu não Vou viver Melhor Filho Nessa terra Eu vou ser escrava Eu vou ser Eu sou cega Eu não quero ser cega Eu não quero ser escrava Eu não quero ser filha E desfrutar De um Deus Amoroso Que é Pai Aleluia Não falou que Jesus Dizia Maria Madalena Não me toques Diga para os meus filhos E diga para os discípulos Eu volto para o meu Deus Que é nosso Meu Pai Que é o vosso Pai Meu Deus Que é o vosso Dele Acho que é o Pai Meu Pai Que é o vosso Pai Meu Deus Que é o vosso Deus Não importa A ordem Aqui Mas Ele está dizendo Ele é meu Pai Ele é Pai De vocês Aleluia E por que a gente Vai responder Então me arrasou O Pai Meu Filho Tu sempre estás comigo Tudo o que eu possuo É igualmente Dela Mas Ele sabia disso Tudo o que o Pai Tem em nós A gente não sabe disso A gente vive só Como um mendigo Na terra Como um mendigo Estar curando Tornos Querendo Correr de fome Nas coisas Na terra As coisas Das vezes Que a graça Nós podemos Viver na terra Por que nós não Conseguimos Dizeram digerir Isso Que eu sou filha A tira Eu sou filha 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 Mas o Pai Olhando E se eu estou De baixo Está me perguntando Meu Pai Ele me escreve Ó Isso aqui Não Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem Que é o teu pé Que o Pai Só corrige O Filho Que ama Então o Filho Que não é Corrigido Lá para o Pai Aí eu tenho dó Mas o nosso Pai Não escorri Porque ele nos ama Porque ele começa A perceber Que a gente está Querendo Criar umas asas Vem lá fora Do alcance dele Né No sentido de Bora tá correndo Aí ele pega A folha dele E fala Com cara Tem que ir E volta Volta Só que ele não vai Com o cara Consorrendo Porque se a gente Tem marido Vai deixar Ele vai deixar Porque Deus Não Ninguém Vai deixar Ele deseja Filhos Que amam O Senhor Os meus pais Selegram Onde nós Eu Meus irmãos Família toda Vai Fazer Nós Eles ficam Feliz A gente não vai Para a obrigação A gente vai Porque Amo Pensar Assim é Deus A gente Vem A gente Busca Ele Porque Porque a gente Amo Estar Com O mundo Está roubando Muito Pai de nós E nós Do Pai Eu tenho que Fazer uma escolha Porque o mundo Vai limpar Uma eternidade Longe Do meu Pai Eu não quero Eu não quero Eu quero Uma eternidade Lá Contigo Meu Pai Ver a paz De Ele E conhecer A comunidade Olha aí Meu Pai Porém Nós Tínhamos Que celebrar Muito A volta Deixando Em mão E Reposejá Nos Porque Ele Estava Porto Ele Estava Sem Esperança E Foi Salvo Diz a Minha Glória Glória Então Havia Rapaz Que Foi Para Luz Tinha Perdido A sua Salvação Mas E aquele Que estava Perto Tinha Salvação Então Nós somos Filhos De Deus No momento Que nós Cremos Que Jesus É Salvador Esse é Um poder Descrescimento Um direito Agora Permancer Neste Poder Nesse Direito Depende Do que Eu faço Todos Os dias Amigo Que uma Vez Salvo Salvo Para Sempre Isso Não Existe Essa Lei Ela Não Existe Eu tenho Que guardar Minha Salvação Todos Me Mandei Embaixo Da Cobertura Da Igreja Da Cobertura Da Liderança Todos Os dias Tudo Tudo Que Prende Nossos filhos Por isso Eu pedi Os filhos Trazer Os pais Trazer Seus filhos Porque Eu vou Fazer Um Ato Profético Com Você E Você Vai Fazer Um Ato Profético Com Os filhos Por isso Eu Insisti Tanto Para Você Trazer Seus filhos E filhos Trazendo Seus pais Eu Só E agora Não Trouxe O que Eu Faço Agora Você Faz E Chega Na Sua Casa Você Faz Também Olha Para Minha Entendeu A palavra Existem Filhos Que Não Conseguem Fluir Nesta Terra Porque Estão Travados Espiritualmente Porque Não Estão Debaixo Da Cobertura De Suas Pais Espílias Talvez Você Já Foi Recolhido Pelo Senhor Então Você Eu Representando A Papelidade De Deus Precorda Certo Mas Existem Muitas Pessoas Que Estão Travadas Espiritualmente Porque Os Seus Pais Não Dão Cobertura Espiritual Estão Travadas Espiritualmente Não Avançam Não Vai Para Frente Não Cresce Não Desfruta Não Se Dobram Diante De Deus Não Voltam Para Deus Porque Estão Afastados Porque Os Seus Pais Não Dão Cobertura Mas Não é Que é algo De propósito Algum Sim Porque Não Tem Um Relacionamento Com os Filhos E Fihis Com Pais Mas Estou Falando De Parte Espiritual Parte Espiritual Coisas Que os Filhos Ficam Empatidando Não Vale Não Vale Ou É Rebeca Ou É Desobediente Ou Estava Inclinando Para Coisas Totalmente Fólias Você Sabe Porque Eu pedi Para o Júlio Manter A gravação Porque Tem Pessoas Que Não Existiram E Que Precidam Fazer Isso Com Seus Filos Agora Escute O que Deus Falou Com Você Vai Orar Para Seus Filhos Mesmo Que Sejam Aqui Mesmo Que Seu Pai Esteja Aqui Ou Que Ele Não Esteja Mais Vivo Certo Primeiro A representação Do Pai Pastor Eu Sou Mãe Sou Eu Que Represento Meu Filho Você Vai Orar Para Seus Pais Então Eles Vão Orar Para Os Filhos Os Dois Juntos Mas A figura Do Pai Do Homem Ela É Que Se Trava De Uma Manha Muito Forte Do Rei De Deus A Mãe Também Pode Fazer Isso Com Certeza Mas Eu Estou Falando A Figura Mas Porque O Homem É a Cabeça E Quando O Filho Não Tem Um Relacionamento Com Seu Pai Homem Pai Cabeça Ele Não Deslanja Na Terra Ele Não Deslanja Na Terra A Mãe Pode Ajudar A Quebra Isso Com Certeza Com Certeza Então Eu Pinto Meu Pai Vem Aqui E Você Vai Ver O Nós Vamos Fazer Deus Deu Uma Oração Ele Escrevia Essa Oração Isso Nós Vamos Do Juntos Certo Pra Para Para Não Perder Mas Meu Pai Vem Ricardo Eu Presentei Aqui Que é Mais Fácil Para Sua Filha Mas A Irmã Também Põe o Novo Vem 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 Agora O senhor Vai Propriar Tudo O que O Ricardo Vai Ser O que Deus Seja E Tudo Que Está Travado Na vida De Vai Ser Liberado Hoje E Agora E a partir De Hoje E a partir De Agora Ele Vai Deslanchar Naquilo Que Deus Planejou Pra Vida Dele Ame Entendere Ame Istedã Ame E Toma Pra Te Pora Te 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 O que é isso?